Um pouquinho da ADM, da Companhia de Talentos. A ADM é uma empresa especializada em recrutamento, seleção e desenvolvimento de presidentes, diretores, nível gerencial. E a Companhia de Talentos, especificamente no recrutamento, seleção e desenvolvimento de estagiários, treineis, pós-graduados e MBAs. Nós temos 21 anos fazendo esse trabalho para empresas de todos os segmentos de mercado. E eu estou contando isso para falar qual é a nossa experiência. São mais de 3 milhões de jovens nos últimos anos em processo seletivo com a gente. Só esse ano, neste momento, nós estamos com mais de 1 milhão de jovens de toda a América Latina em processo seletivo. E o que me deixa bastante angustiada, bastante aflita, é que nós temos quase 4 mil posições sendo trabalhadas e, provavelmente, a gente não consiga fechar todas as posições por não conseguir encontrar jovens com o perfil que as empresas ultimamente estão buscando. Então, quando vocês tiverem dificuldade em contratar jovens, não se sintam sozinhos. Por isso que eu estou contando isso para vocês. Mas a gente tem um grande trabalho de entender o que esse jovem de hoje busca para poder ver o que a nossa empresa, de fato, pode estar oferecendo e que tipo de perfil nós precisamos para cada uma das empresas. Aqui, eu queria mostrar para vocês como era antes. Que mundo... Quem é jovem há mais tempo? Eu digo que eu não sou velha. Eu sou jovem há mais tempo. Então, quando eu estava na escola, quem aqui estudou na Barça? Mandou carta e esperava a resposta para importar uma máquina, um equipamento? Quem bateu ponto ou usou mimiógrafo na escola? Ou construiu sua pipa, o seu carrinho de rolemã? Então, a forma da gente, das pessoas que nasceram antes de 1980, antes do que é chamado hoje a geração Y, que nasceu entre 1980 e 2000, toda a forma da gente de brincar, de consumir, de aprender, era diferente. Nós aprendemos fazendo os nossos brinquedos a planejar as nossas ações, a esperar o brinquedo ficar pronto, a comida ficar pronta para ir poder consumir. E hoje, a gente ia à biblioteca, ler a Barça, ou ler compêndios para ir, depois poder fazer o nosso trabalho e resumir, trazer para um resumo de alguma coisa que a gente já tinha aprofundado, um conhecimento. Então, o mundo, um Atari, alguns de vocês, eu vi que tem bastante gente jovem que só conheceu o Atari no museu, não viu pessoalmente, mas o primeiro brinquedo praticamente eletrônico que nós tivemos acesso. Então, esse era o mundo que a maior parte da gente cresceu e viveu. E agora, como é que é? A forma de brincar, a forma de estudar. A biblioteca hoje é virtual, ela é do Google. A forma de se relacionar. As meninas, no passado, faziam um diário. E o diário tinha cadeado. Vocês lembram disso? E a maior diversão dos rapazes, qual era? Roubar o diário das meninas para ler os segredos que tinham lá dentro. Hoje a vida está pública. Hoje a gente coloca tudo aquilo que a gente pensa, o que a gente sente, com quem a gente se relaciona, na internet. A gente se comunica e tem uma rede em qualquer lugar do mundo. Não é só mais aquela presencial, aquele amigo físico presencial que a gente tem contato físico. Então, eu estou colocando isso como um pano de fundo para mostrar que teve uma série de mudanças no mundo. Hoje o mundo é um mundo ágil. Hoje é um mundo... Muita gente fala, esse jovem de hoje é imediatista, esse jovem de hoje é descomprometido, é infiel. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo agora. Mas o mundo está exigindo da gente tudo ao mesmo tempo agora. Então, às vezes, eu encontro alguns executivos falando muito do jovem com uma crítica do perfil que ele tem, mas, na realidade, o jovem também está ensinando para a gente que mundo é esse que a gente vive hoje. E contra esse mundo não tem jeito. Não dá para dizer para que eu quero descer. Se descer do mundo, vai ser difícil ficar aqui. Então, essa é uma questão importante a gente entender quem é esse jovem de hoje, que características ele tem e por que ele é do jeito que ele é. Aí, entrando, quando a gente fala, que foi o meu tema proposto sobre a atração e retenção de jovens, nós temos primeiro que pensar, para cada uma das empresas de vocês, o que é talento para a organização de vocês. Esse é o desafio mais difícil, gente. E é onde eu percebo o maior problema no mundo corporativo. Eu, há pouco tempo atrás, fiz uma pesquisa com 70 grandes empresas presencialmente, executivos que cuidam da área de recrutamento e seleção, de recursos humanos para a contratação de jovens, e perguntei para essas empresas se as empresas que eles representavam tinham uma descrição, tinha um conceito do que é talento para essas organizações. E quase 70% falaram que não, que não tinha. Então, como é que você pode falar, eu vou recrutar um talento, ou eu preciso desenvolver os meus talentos, se eu não sei o que é talento para mim? E é um termo muito subjetivo, que é talento. É talento para uma empresa de pequeno porte, de uma empresa de um determinado segmento de negócio, é muito diferente do que talento para uma outra empresa. Imagine, por exemplo, falando de perfil, um jovem que é plugar no 220, que é usado, que adora colocar tudo em beta na internet, que adora ir por acerto e erro, trabalhando numa empresa de turbinas de avião. Dá para colocar por acerto e erro no ar uma turbina de avião? Não dá, não é? Então, talvez uma empresa de turbina de avião precise de jovens que o olho brilhe quando falem sobre pesquisar profundamente, sobre fazer testes piloto. E um jovem que gosta de fazer tudo para ontem tem toda a cara de trabalhar no Google, que é este perfil de empresa. Então, é muito importante a gente entender o que é talento para a nossa organização e entender que hoje, independente do que seja talento para você, existe uma escassez de profissionais e de jovens com as características que o mercado está buscando. Achar esse brilho no olho, como eu contei para vocês, está cada vez mais difícil, independente do segmento de atuação, independente do porte da empresa. O segundo ponto é que, se no passado os modelos de recrutamento e seleção eram subjetivos, eram mais ligados, ah, eu gostei, a simpatia, ou a experiência profissional que ele tem, tinha sempre um ponto-chave, que era onde a gente se pautava para fazer o processo de recrutamento e seleção, hoje não. Hoje é um conjunto de fatores, que eu vou mostrar para vocês, que implica em você sentir um pouco mais seguro de trazer profissionais jovens em início de carreira ou pessoas já com muita experiência. Então, hoje a gente vive também num momento onde esses talentos, essas pessoas diferenciadas, é que escolhem a empresa, e não mais a empresa escolhe as pessoas. Teve uma inversão nesse ponto no mercado de trabalho. E, por último, a retenção. Quer dizer, eu sempre falo que hoje não adianta só você ter boas ferramentas de retenção, de remuneração variável, de bônus e de algumas outras coisas que o mercado tem buscado, se você não tem o que eu chamo de uma certa maturidade, dose de humildade para poder entender a diferença entre as pessoas, para poder entender os desejos das pessoas, entender que elas podem ser muito diferentes de você e poder lidar com isso, e poder aprender com as pessoas que são diferentes de você, e criar uma empresa que possa ser acolhedora para a maior parte das pessoas. A gente nunca vai conseguir fazer isso para todos, mas se a gente conseguir entender as características da maior parte das pessoas, a gente talvez consiga... Hoje a gente vive num mundo de customização, onde as pessoas, os nossos clientes, eles querem se sentir personalizados. Falando, então, sobre o que levar em consideração, que era um dos tópicos que a Endeavor me pediu para trazer, na hora que a gente deve levar em consideração, na hora de contratação, eu coloquei, primeiro, a gente tem que entender, está bom, de fato, para a posição que eu tenho, eu preciso de uma capacitação, de uma formação específica, precisa ser engenheiro de eletrônico, engenheiro mecânico, ou advogado, precisa de uma formação técnica importante, precisa entender se essa formação técnica é estratégica para o negócio, ela é estratégica para aquela área, se o cargo que ele vai ter está diretamente ligado à formação acadêmica que ele vai ter. Porque muitas vezes a gente se preocupa em trazer algumas formações, que, na realidade, se, por exemplo, ele vai ser um líder, ele talvez não vá exercer tecnicamente aquela função. Então, nem sempre é obrigatório ter aquela formação acadêmica. Depois, olhar quais são os desafios que a nossa empresa tem para oferecer, se a nossa empresa vai ter possibilidade de crescimento rápido, se a nossa empresa vai ter uma remuneração, qual é a remuneração específica, e se essa remuneração é adequada para o nível de profissional que a gente está tentando trazer para a organização. E olhar o indivíduo, que competências, que características pessoais esse indivíduo precisa ter para poder fazer parte do meu time. O que a gente valoriza? A gente valoriza essas pessoas que são agressivas na forma de ser, que são voltadas a metas muito ousadas e querem também crescer com isso, ou não? A gente gosta de pessoas que, de fato, estejam contemplando mais o planejamento, a capacidade de análise. Então, tratar dessas questões, hoje, o mercado passou também por algumas transformações nos últimos 20 anos, que era assim, há 20 anos atrás, a coisa que mais era valorizada no mercado era a experiência profissional. Mesmo para a contratação de jovens, era a grande queixa que nós tínhamos quando entrávamos no mercado de trabalho, é que as empresas exigiam experiência profissional, não era isso? E era difícil, porque se a gente não tinha a primeira oportunidade, como é que a gente ia ter experiência? Depois, o mercado passou para valorizar muito, quando começou a internet, a era do conhecimento, como a gente chama, você começou a valorizar muito o conhecimento, então, está lá na internet, eu comecei a valorizar muito só as competências comportamentais. A gente também passou por uma etapa de só olhar a faculdade primeira linha. Se tem faculdade primeira linha, é bom, porque o paradigma era, se entrar em uma faculdade primeira linha, é inteligente. Se é inteligente, é bom profissional. Vocês acham que essa correlação é adequada? Não, nem sempre. Tem muita gente brilhante em faculdade primeira linha? Não tem muita gente brilhante, talvez em menor condição, mas também tem faculdade segunda linha. A gente não sabe a história de vida dos indivíduos para poder ter feito uma ou outra opção, o que aconteceu para não ter conseguido entrar em uma escola de primeira linha. Mas isso foi fortemente valorizado. Depois se percebeu que não adiantava só ter faculdade primeira linha e ter experiência, se não soubesse relacionar, trabalhar em equipe, ter iniciativa, ter capacidade de argumentação, se comunicar bem. E aí passamos quase dez anos valorizando fortemente a questão comportamental. E nos últimos dois, três anos, as empresas perceberam que não adianta ter tudo isso, se não tiver aquilo que eu comecei falando para vocês, que é sobre a questão cultural da empresa. Se os olhos brilham pelo mesmo objetivo, se a gente consegue estar engajado, o Rogério vai falar sobre isso com a gente. O que me motiva é a mesma coisa que motiva todo o time organizacional. Então, muitas vezes, a gente percebe, principalmente em seleção de executivos, algumas empresas chegam e dizem para a gente, Sofia, eu quero tal pessoa que é o melhor cara nessa área, que está lá no meu concorrente, em tal empresa, traz ele para a gente. Ele dá aquele resultado naquela organização que ele está, porque ele está de verdade casado, aderente àquela cultura daquela organização. Muitas vezes nós vimos profissionais fazendo uma mudança e prejudicando a sua carreira, não tendo sucesso, decepcionando a empresa que foi, porque esses valores e essa cultura não batiam. Então, eu acho que é o ponto mais importante, se eu pudesse dizer para vocês, olha, onde vocês mais têm que tomar cuidado é nessa questão de olhar, de fato, qual é a minha cultura, quais são os meus valores, não são só aqueles descritos na parede, a gente sabe que no mundo real, muitas vezes, é difícil de colocar os valores que estão descritos na parede, no dia a dia da nossa organização. Então, olhar de fato quais são esses valores da organização do dia a dia e olhar esse perfil no processo seletivo. Nós, todo ano, fazemos uma pesquisa que nós chamamos a Empresa dos Sonhos dos Jovens Iniciar Carreira, porque nós percebemos, há anos atrás, que cada vez mais existia um distanciamento entre o que o jovem busca e o que a empresa oferecia. E aí nós começamos a fazer essa pesquisa para poder contribuir com as empresas no entendimento do que os jovens estão buscando e vice-versa, também poder mostrar para os jovens o que as empresas querem, o que as empresas estão buscando de perfil comportamental deles. E eu trouxe alguns slides, pouquíssimos slides, porque eu achei que era o ponto mais importante para a gente tratar no tema que a gente está falando agora, que é essa questão de atração dos jovens para as nossas organizações. Uma das perguntas é assim, que motivo faz a primeira pergunta da pesquisa? Se você pudesse escolher, que empresa você escolheria para iniciar sua carreira? E a segunda pergunta é, por quê? O que essa empresa vai te oferecer que te chama tanta atenção? E aí a resposta desse ano dos jovens foram mais de 40 mil jovens brasileiros e mais de 53 mil jovens de toda a América Latina que responderam à pesquisa. Do jovem, e era, estagiar universitários e formado no máximo há dois anos. Então, realmente, jovens entrantes no mercado de trabalho. E aqui a resposta da população do Brasil, de todos os estados, de todos os cursos e formações acadêmicas. Eles falaram para a gente, primeiro, eu quero uma empresa que me ofereça desenvolvimento profissional. Desenvolvimento profissional, eles estão me dizendo, uma empresa que invista no meu desenvolvimento, tanto num desenvolvimento formal, de conhecimento, de treinamento, como no desenvolvimento on the job, nas ações que eu vou estar fazendo. Eles não querem trabalhar em empresas onde o tempo inteiro eles tenham que fazer a mesma coisa por muito tempo. Eles não estão dispostos a isso. Eles podem até entrar, mas rapidamente eles se desmotivam e saem. Então, eles querem uma empresa que eles sentem que eles estão se desenvolvendo sempre. Depois, eles querem empresas que ofereçam desafios. Quando a gente fala de desafios, às vezes a gente tem a impressão que precisa oferecer trabalhos extremamente complexos, com metas superdesafiadoras. Não. O jovem, no início de carreira dele, ele precisa provar para todo mundo em volta dele, mas provar para ele mesmo de que ele é capaz, de que ele pode, de que ele tem competência. Então, quando a gente vai aumentando a complexidade, aos poucos, das atividades que eles têm que desenvolver, aumentando esses desafios, ele vai adquirindo segurança e se sentindo cada vez mais em condição de poder, ele próprio se avaliar que ele pode, que ele pode mais. Isso é a base de sustentação, de segurança para ele. Então, a questão de se sentir o tempo inteiro desafiado é superimportante. O terceiro ponto é boa imagem. Quando a gente fala de boa imagem, muita gente me questionou, já dizendo assim, Ah, Sofia, eles estão buscando empresas famosas. Eu digo, não tem nada a ver com fama. Porque se fosse fama, a Coca-Cola seria a primeira empresa. A Johnson, que limpa o nosso bumbum desde quando a gente nasceu, seriam empresas que apareceriam fortemente, investem muito em mídia. E não são essas empresas que hoje aparecem nas primeiras colocações. Então, o que eles estão dizendo, depois dos escândalos que a gente teve em 2005, 2006, com a Enron, depois em 2009, com os grandes bancos internacionais, os jovens estão dizendo assim, não adianta só ser uma empresa que tem um nome famoso. Precisa ter uma empresa que tenha uma imagem de credibilidade, de ética, que, de fato, não seja só uma marca forte, mas por trás a coisa não é bem assim. Então, quando eles estão olhando hoje para as empresas, eles estão olhando o que tem por trás do nome dela, não só o nome dela, como era valor há seis, sete anos atrás, que era a fama o mais importante. Depois, eu quero um ambiente de trabalho, um bom ambiente de trabalho. E bom ambiente de trabalho para eles significa eu ser respeitado como eu sou. Eu não precisar usar máscara, ser uma coisa na minha casa e outra coisa dentro da empresa. Eu quero poder falar o que eu penso, eu quero poder participar dos rumos da empresa, eu quero poder entender o que é o meu projeto, os impactos que esse projeto tem. Eu quero me sentir fazendo parte e não ter que simplesmente ser aquilo que o outro simplesmente espera de mim. Cada um, o jovem hoje, ele respeita muito a diversidade. Ele lida, vocês veem bem isso, lida com todas as questões culturais, religiosas, opções sexuais de uma forma muito tranquila. Não existe essa questão. Então, ele também quer se respeitar na forma de ele ser. Como todo o processo de maturidade foi postergado, hoje o jovem se conhece muito menos, porque até a forma dele brincar antes, através das nossas brincadeiras, a gente conseguia saber o que brilhava os nossos olhos, o que a gente gostava mais de fazer. Vocês lembram? Os pais falavam assim, ah, adora montar radinho, vai ser engenheiro. Minha filha adora ensinar, vai ser professora. Hoje, como a gente só lida com os jovens, com o computador, com a internet, com a televisão, videogame, eles cada vez se conhecem muito menos. E eles recebem também, como eu contei para vocês, tudo muito pronto. Então, o autoconhecimento, hoje, é o problema mais sério que a gente tem encontrado. Então, se eu não me conheço, como é que eu posso saber aquilo que eu quero? E o número de escolhas, o número de opções que eles têm. Vocês sabem quantos cursos superiores existem no Brasil? Alguém quer chutar? Mil, trezentos, vinte e dois mil. Vinte e dois mil cursos superiores, o jovem tem com 16, 17 anos para escolher, para poder fazer a sua formação acadêmica. E, como eu disse, se conhece menos, fica muito mais angustiante eu poder fazer essa escolha. Hoje, o número de evasão escolar nas universidades está a mais de 50%, mesmo nas escolas públicas, nos principais cursos que vocês podem imaginar. Por quê? Eu entro, não me identifico, saio e vou, por tentativa de acerto e erro, tentando encontrar um curso que me satisfaça, que tenha a ver comigo. Então, hoje, eles estão buscando a mesma coisa no mundo corporativo. Por isso que a gente passou por uma fase tão difícil de retenção de jovens. Eles também entravam nas empresas com uma fantasia e iam por acerto e erro, mudando até encontrar uma empresa que eles achavam que tinha mais a ver a cara deles. Mas, hoje, eles perceberam que não adianta fazer só mudar, só mudar, que, no final, eles ficam procurando alguma coisa intangível, mas que é importante estar em uma empresa onde ele sinta que ele é respeitado como ele é, com a forma que ele tem. E, em quinto lugar, e isso é uma ordem, a gente está colocando em uma ordem, mas não é que um é mais importante que o outro, é o conjunto de coisas que é importante para eles. E, quando a gente fala em carreira internacional, que muitas empresas nacionais, principalmente empresas locais, que não têm operação fora do Brasil, se preocupam e dizem assim, como é que eu vou oferecer isso? No passado, quando a gente falava em carreira internacional, aí é sete, oito anos atrás, nós estávamos falando de dar o ticket de ida do avião sem volta. As pessoas realmente queriam fazer a sua carreira, a sua vida fora do nosso país. Hoje, não. Hoje, o jovem não está mais disposto a abrir mão dos seus vínculos afetivos, dos seus vínculos familiares, para viver por muito tempo fora do país. Mas ele tem o desejo de fazer um curso, de participar de algumas feiras internacionais, ou de buscar um know-how em um fornecedor nosso, que, de repente, pode ser internacional. Viver essa experiência. Isso hoje é fundamental? Como foi, no passado, um dos motivos que mais fazia com que eles escolhessem multinacionais para trabalhar? Não, hoje não é. É um ponto importante, mas não é isso que faz o poder de decisão dele pelas empresas. E aí nós perguntamos que fontes de informação ele leva em consideração para escolher a empresa dos sonhos dele. E aí, olha que coisa interessante, gente. 22% disse para a gente que conhece alguém que trabalha ou trabalhou na empresa que ele tem interesse. O boca a boca daquele tio, daquele amigo que estava um ano antes dele na faculdade, daquele vizinho de prédio, o como as pessoas falam dos ambientes que elas vivem, quanto são aí os grandes porta-vozes para o bem e para o mal da nossa imagem, da nossa empresa. Então, a importância de a gente, antes até de olhar e valorizar quem a gente quer trazer, é a gente valorizar quem está dentro da nossa casa. Porque, se isso estiver bem cuidado, vocês podem ter certeza que vocês não vão ter dificuldade de trazer pessoas para a empresa de vocês, seja jovem ou não jovem, ou jovem há mais tempo. Segundo, eles veem essas informações no meio de comunicação. E meio de comunicação, hoje, basicamente, do jovem, vocês sabem que é a internet. A internet está aí, independente do porte da empresa, você tem possibilidade, hoje, de estar colocando aí um hot site, falando com esses jovens, contando um pouquinho quem vocês são, que eles conseguem acessar. Depois, 11% são jovens que já trabalharam ou trabalham nas empresas que eles votaram. Então, jovens que estão nas nossas empresas, que também falam da gente ou têm vontade de continuar trabalhando com a gente. E isso faz uma diferença. A gente percebeu que empresas que estão caindo na pesquisa da empresa dos sonhos, empresas famosas, quando a gente foi olhar o índice de jovens da sua própria empresa que vota nela como uma empresa que ele gosta de trabalhar, tem caído. 9% fala assim, se a empresa tem um bom produto ou um bom serviço, se ela se preocupa com a qualidade do produto dela, ela se preocupa com as pessoas. E isso é importante. E 8% participou de um processo seletivo da empresa, foi reprovado e, mesmo assim, continuou com interesse na empresa. Significa que ele se sentiu respeitado pela empresa, que ele percebeu que a empresa foi ética, foi séria na forma de fazer o processo seletivo, e isso fez com que ele continuasse interessado. E aí a gente perguntou que valores as organizações possuem, essas organizações que eles colocaram lá o nome, como a empresa dos sonhos deles, que eles se identificam. Quer dizer, tem aí alguma coisa que seja forte, que ele diz, isso daqui para mim é importante. E eles colocaram como importante uma empresa que tenha crescimento e seja focada em inovação sustentável, responsabilidade social e com a comunidade. Esse é um ponto que eu tenho ressaltado muito. O jovem fala muito sobre responsabilidade social, sobre ética. Em vários momentos da pesquisa, isso apareceu em primeiro lugar. O motivo que faz com que ele saia da empresa é se o chefe dele não tiver atitude ética. Só que a gente percebe ainda no dia a dia, e a gente tem estudado o que significa, de fato, ética para ele, porque ele baixa filme pirata, ele baixa música pirata, ele compra coisa, às vezes, para conseguir um preço mais barato de uma maneira mais ilegal. Então, a gente tem tentado entender o que é esse sentido de ética para ele. A qualidade, ser reconhecida como referência no seu segmento de mercado, então, não obrigatoriamente, é a maior do segmento, mas é uma empresa reconhecida como boa no seu segmento de mercado. Tem a qualidade de produto, tem a conduta ética, e tem o cliente como razão de ser. A gente já achou muito interessante eles valorizarem, colocarem como valor o cliente como razão de ser, que nos focos grupos a gente percebeu o quê? Quando fala o cliente como razão de ser, ele está dizendo, se se preocupa com o produto, se se preocupa com o cliente, vai se preocupar comigo também. Depois, a gente olhando, só para dar um overview para vocês, os últimos dez anos, o que teve de principal mudança, e aí eu trouxe esse slide porque eu achei importante, um forte aumento no interesse por empresas nacionais. Sete das dez empresas mais votadas, que eles mais escolheram, que eles colocaram lá, era uma pergunta aberta, não lhe colocava o nome, são empresas nacionais. Empresas nacionais que passam para eles uma profissionalização bastante grande de gestão de pessoas, de gestão do negócio. Mas, se no passado, há poucos anos atrás, nós tínhamos muita dificuldade de trazer pessoas para nossas empresas por sermos nacionais, hoje isso não é verdade. Hoje isso é um valor, porque ele entende que, quando ele está em uma empresa nacional, ele também é um orgulho nacional, ele gosta de trabalhar em uma empresa que faz parte da cultura do país dele, da realidade dele. Eles valorizam empresas que possuem tradição no desenvolvimento de pessoas, não existe mais modismo no passado, todo mundo queria ponto com, depois todos os jovens queriam mercado financeiro, ou empresas de consumo. Hoje eles estão dizendo para a gente assim, eu quero uma empresa que seja legal, mais importante do que o porte dela, se ela é pequena, média ou grande, mais importante do que a nacionalidade ou do segmento de negócio, eu quero uma empresa que seja uma empresa que me desenvolva. Isso é o mais importante. Então, hoje, empresas de pequeno porte, empresas de empreendedores são muito valorizadas, porque eles percebem o quê? Numa empresa de menor porte, eu vou conhecer um pouco de tudo, eu vou poder ter acesso à estratégia do negócio, que, às vezes, numa empresa de muito grande porte, eu não consigo ter. Demonstram preocupação com essa questão de sustentabilidade e responsabilidade social, buscam mais significado na vida deles. Então, o trabalho não é trabalho para ganhar dinheiro só. Ganhar dinheiro é importante para eles, mas o dinheiro nem aparece mais entre os cinco itens mais importantes da remuneração. O trabalho precisa ter significado, ele precisa se motivar, se engajar naquele projeto que ele está, naquela atividade que ele vai estar fazendo, senão ele não fica. Isso é mais importante hoje do que simplesmente crescer ou a forma de remuneração. eles valorizam muito o vínculo entre as pessoas, então, se o teu ambiente, a forma com que as pessoas se relacionam é bom na tua empresa, e você mostrar isso para ele no processo seletivo, isso vai ser um fator muito bom para você trazer esse jovem para a tua empresa. Eles são mais colaboradores do que competitivos, eles têm múltiplas necessidades, fazem tudo ao mesmo tempo agora, e têm muita dificuldade de fazer escolhas, porque eles sempre puderam ter mais acesso a tudo, então, para eles, é um ponto de dificuldade. Gostam de experimentar antes de decidir. Adquirem bagagem profissional mais cedo, então, eles, cada vez mais, estão sendo registrados. 41% dos jovens universitários hoje, gente, já são contratados como CLT, por causa da mudança da lei de estágio e a necessidade das empresas de reter seus bons profissionais, mesmo os jovens, estão efetivando mais cedo e tirando vínculo de estágio, porque dá insegurança para eles, eles têm medo, acho que está batendo o meu cabelo, têm medo de saírem das organizações, então, as organizações, para dar segurança, estão efetivando eles mais cedo. A gente percebeu que eles sabem muitas informações, mas eles são ingênuos no mundo corporativo, então, a forma com que, às vezes, eles trazem a crítica, a forma com que eles trazem o ponto de vista deles sobre as organizações sai de um jeito torto e parece negativo, parece uma crítica destrutiva, isso eles têm pecado bastante, o que a gente tem chamado de ingenuidade no mundo corporativo. A gente percebeu, em outras perguntas, que quando a gente pergunta o que o mercado de trabalho valoriza e busca neles, eles, de fato, não sabem, aquilo que eles apontam como mais importante não é. A forma de pensar de jovens de diferentes países, nós fizemos em quatro países, hoje está muito parecida, o que eles estão buscando é muito, muito similar, e isso tem se estreitado, se aproximado mais ano a ano, então, os jovens da América Latina estão buscando cada vez mais forte as mesmas coisas. E aí eu trouxe esse material, eu vou deixar disponível para vocês, pela Endeavor, alguns pontos o Oliver me sugeriu colocar, quais são hoje as ferramentas que estão sendo mais eficazes que as empresas têm utilizado, tanto para recrutamento como para seleção. Então, a gente tem colocado fortemente, o jovem não quer mais aquela relação que a empresa, quando tem interesse, vem, coloca um cartaz na escola, eu vou, me inscrevo, participo do processo seletivo, depois eu não sou aprovada, a empresa some, isso aparece daqui a um ano para me recrutar de novo. eles querem se relacionar, eles querem empresas, eles valorizam empresas que estão próximas a ele, passando conhecimento, ajudando na sua formação. Então, o relacionamento com as escolas, então, vocês sabem quais são as escolas mais próximas das empresas de vocês, ou que tem aquele curso de formação que tem mais a ver com o negócio de vocês, então, se aproxime das centrais de estágio, se aproxime dos centros acadêmicos, das consultorias júniors, dos professores, se disponham a dar uma aula sobre algum conhecimento legal que você tem na sua organização, que é através disso que o jovem vai adquirir, te conhecer e adquirir interesse pela tua organização. Divulgação através do site da tua empresa, sites de recrutamento, tem aí vários sites, tem hoje um portal no mercado chamado Clique Carreira, que nós desenvolvemos especificamente para falar sobre carreira para os jovens. Esse site, ele divulga gratuitamente vagas, para que todas as vagas, seja um concurso público, programa de estágio, programa de treino e vagas para iniciantes, esse site divulga gratuitamente, porque é um serviço para o jovem que está aí buscando a sua colocação. Feiras de recrutamento, então, tem nas universidades, tem feiras fora, como uma feira que existe no Transamérica Expo, chamado Expo Carreira. Indicações de outros jovens, então, uma grande fonte de indicação, são já pessoas que trabalham na tua organização que podem dizer dos seus colegas de escola quem tem a ver com você, quem também tem aquela característica que você está buscando e trazer essa indicação para você. Hoje, várias empresas remuneram, dão um valor financeiro ou um presente, alguma coisa, para aquelas pessoas que trazem indicações de pessoas que tenham a ver com você e que você contrata. As redes sociais, a indicação de outros jovens, as redes sociais, quer dizer, hoje, várias empresas estão utilizando e tendo muito sucesso com páginas no Facebook, com comunidades no Orkut discutindo algum tema específico e aí eles passam também a conhecer a tua empresa. E chats e blogs. Você poder criar um canal na internet onde você possa também via online, estar debatendo um tema com ele num videochat ou num chat escrito mesmo, hoje, ou em blogs, é muito valorizado por eles. E, para terminar, em seleção, hoje ainda se tem a triagem. Hoje, a maior parte dos processos seletivos já são online, com fichas de inscrição online. Então, você faz a triagem dos pré-requisitos que são básicos para você. Realmente, e aí, de novo, eu trago naquele ponto. Não se atendam ao perfil de moda de mercado. Ah, precisa falar idioma porque talvez um dia eu vou ter alguém que queira me comprar e ter uma equipe que fale idioma importante ou se um dia eu precisar receber uma visita internacional. Olha, de fato, o que é que vai fazer aquele jovem vai trazer ou aquele profissional vai trazer para a tua empresa que vai fazer a tua empresa crescer? E quais são aquelas características que, trabalhando com você, se ele for bom, ele também vai poder desenvolver? Muitas empresas levam em conta o currículo escolar, se ele era um bom aluno, tinha boas notas ou não. Então, para algumas empresas de acordo com a sua cultura, isso é muito eficaz. Por exemplo, o Google. O Google só contrata, essa pessoa tem no mínimo média oito em todas as matérias na escola e, para eles, isso é um valor. E, segundo a cultura deles, quando eles medem, essas pessoas têm realmente alta performance dentro da organização. Você hoje usa vários recursos virtuais. O jovem hoje tem muita dificuldade de mobilidade, principalmente em São Paulo. Então, quanto mais você puder fazer atividades virtuais com ele, testes online, discussões online com ele, você já elimina algumas etapas presenciais do processo seletivo. Alguns inventários comportamentais, inventários de personalidade, que você também pode fazer o cruzamento do perfil da tua empresa com o perfil do jovem. Dinâmicas de grupo, para você olhar os aspectos comportamentais, aí já numa etapa presencial, onde você, de fato, pode trazer situações práticas para ver como é que ele atua numa situação real e entender as situações. Quanto mais você trouxer essas situações da realidade da tua empresa, mais você vai ter clareza se ele tem aquele perfil ou não. Assessment Center, que, para quem não sabe o que é, é um dia de avaliação. É um dia onde você faz entrevista individual, faz alguma outra atividade prática em grupo com eles, onde você passa um dia inteiro com atividades diferentes, podendo ver como é que ele, a coerência que ele tem, a forma com que ele vai crescendo ou decaindo em várias atividades diferentes. Porque, às vezes, se você faz atividade só num momento, naquele momento ele pode não estar dando o melhor dele. Então, quanto mais você puder estar com ele, mais você vai poder aprofundar nesse perfil que você está buscando. E as entrevistas individuais, que o olho no olho pode ter tudo, mas a importância de você poder estar junto, poder fazer perguntas principalmente dos valores que ele tem, o que ele está buscando na organização, por que ele está participando do seu processo seletivo e poder também contar para ele um pouco de qual é a sua organização. Vocês lembram que eu contei que o jovem que escolhe a empresa. Então, hoje, no processo seletivo, a gente está entrevistando, mas eles também estão nos entrevistando, eles também querem saber quem nós somos, o que nós vamos oferecer, o que nós estamos pensando para o futuro para ele poder tomar a decisão de ser a melhor empresa para ele. eu acho que esgotou meu tempo, era isso que eu queria trazer de pano de fundo para vocês.